Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim dizer para vocês um vídeo mostrando meus aplicativos do celular e também como editar o vídeo no iMovie. Então, vou ser um vídeo bem rapidinho e eu espero que minha câmera foque para mostrar certinho os aplicativos para vocês. Não tenho muitos aplicativos, então o primeiro que eu tenho aqui eu tenho o Facebook, normal que todo mundo conhece. Tenho o YouTube, também é bom ter, né? Tenho o Mercado Livre, para quem não conhece, o Mercado Livre é assim, o aplicativo é assim. E ele é bem bom, adoro, compro as coisas só pelo aplicativo, não entro mais no site. Tenho o FotoRus, acho que é assim que fala. Ele é assim, esse aqui, ele é assim. Dá para fazer colagem, editar, também dá para editar, ele tem alguns filtros. Deixa eu mostrar para vocês. aqui. Vou pegar uma foto qualquer aqui. Essa aqui. Aí, ele tem os filtros aqui, tem vários filtros. Aqui, HDR, todo mundo gosta. Aqui, HDR. E tem vários filtros. Gosto bastante desse aplicativo, uso ele mais para fazer colagem mesmo. Tem esse aqui, o InstaSize, que ele é para você colocar a foto quando você, tipo, só é postar a foto no Instagram. E você quer colocar a foto inteira, sem precisar portar daquele jeito que o Instagram manda. Então, ele serve para fazer isso. E acho que ele tem filtro, ele é assim. Deixa eu pegar uma foto aqui. Aqui. Aí, é só você clicar nesse InstaSize aqui, que ele vai... Você escolhe a cor do fundo. Você pode colocar assim, ou você pode colocar fotos também. Tipo, essa assim. aqui. Veram? Aí, depois é só salvar. Tem o Camera Mais, que eu sou apaixonada no Camera Mais. É o aplicativo que eu mais uso. No WhatsApp, não para de falar. É o que eu mais uso. É o Camera Mais. E acho que todo mundo já conhece. Aqui ele dá para tirar foto. Aqui, normal. E tem aqui... Aí, você clica aqui e tem as fotos. Várias fotos. Tem algumas fotos minhas aqui. Eu tenho Uno. Aquele joguinho de carta Uno, que a gente jogava, pelo menos eu jogava quando era pequeno e tal. E eu adoro. Então, eu sempre jogo. E ele é assim, peraí. Deixa ele abrir. Assim. E eu adoro. Sou viciada no Uno. Tenho também esse aqui de foto, que é o Perfect 365. Que eu adoro. Que é para tirar a olheira, tirar manchinha. O que mais? Dá para... Olha assim. Ó, tem várias fotos aqui. Aí, dá para clarear os dentes. Essas coisas assim. Tenho esse aqui, que é o Bingo Crack. Não sei como fala. Esse aqui. Ele é um jogo de bingo normal. E eu gosto de jogar bingo. Me julguem. Mas eu gosto. Aqui, peraí. Ele é assim. Aí, eu tenho o nosso querido Facetune. Que me julguem também, mas eu gosto de Facetune. Quem nunca fez um Facetune na foto, né? Não tem. Não tem essa aí, não. E ele é assim, para quem não conhece. E ele é pago. Então, Facetune assim. Ó. E dá para fazer várias coisas. Branquear o dente, colocar... Aumentar o bumbum, aumentar o peito. Aumentar várias coisas. Tem o Afterlight, que eu não uso muito, mas eu tenho. E ele é pago também. É para colocar filtro, essas coisas. E eu gosto bastante dele, mas eu não uso muito. Tenho esse aqui, que eu baixei recentemente, que é o PlayTube. Que eu usava... É um... Vixe, eu esqueci o nome agora. Mas era parecido. E é para você escutar música. Pegar vídeos na internet e escutar música, ó. Aí, você pode salvar aqui. Tem os que eu estava escutando. E aí, tem as playlists. Playlists, que dá para você fazer. E eu adoro. Tenho o iMovie. Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que ele é pago também. E eu tenho esse aqui, que chama Cupcake. Que é um joguinho também. É assim. Mas vai jogando. E eu adoro. Estou viciadinho nesse jogo aí. E eu tenho o Messenger, do Facebook. Tenho o WhatsApp e tenho o Instagram, que são básicos. Como vocês viram, tem pouquíssimos aplicativos. Porque no meu celular não cabe nada. Eu acho que tem alguma coisa errada nesse celular. Porque... É... Ele nunca cabe nada. Então, não sei. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê um joinha. Se inscreva no canal. E é isso. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.